Música Vamos lá então, Copa Rio Sul de futsal, dois jogos ontem movimentaram a região e definiram os confrontos das quartas de final. Em um deles, Pati Dolférez sofreu, mas eliminou o resende dentro de casa. O ginásio Hugo Correia Bernardes, filho lotado e torcida confiante. A galera geralmente aqui é muito amigos, familiares que moram perto, outros que estão juntos sempre com a gente, vem apoia a gente, isso é gratificante pra caramba, entendeu? Isso aí não tem preço. Pati Dolférez, de uniforme amarelo com listras azuis, entrou em quadra precisando só do empate, porque tinha vencido a primeira partida da pré-quartas de final. Mas o resende estava disposta a estragar a festa da equipe da casa. É um jogo de xadrez, não posso vacilar, senão eles ganham da gente aqui. E como a gente tem a vantagem do empate, joga com regulamento debaixo do braço, mas tem que saber usar isso, senão a gente fica de fora. Jogo muito difícil, que a gente vem pra vitória e levar pra prorrogação, e a gente tem que ganhar também na prorrogação. Então viemos preparados, nos preparamos bem durante a semana e estamos confiantes nessa classificação. O jogo foi de tirar o fôlego. Resende começou pressionando e levou muito perigo. Mas quem abriu o placar foi o time da casa. Chucky tocou na saída do goleiro, incendiando a torcida. Resende, mais concentrada no jogo, empatou e virou a partida com gols do capitão Douglas e de Bielzinho. Fim do primeiro tempo e vitória parcial para os visitantes. Na segunda etapa, Jean Lima chutou de longe e o goleiro o aceitou, deixando tudo igual. Resultado que animou a torcida, mas não por muito tempo, porque Douglas e Rodriguinho, que fez um golaço, colocaram Resende na prorrogação. Final do tempo normal, Resende 4, partido ao Férez 2. A disputa pela vaga ficou mesmo no tempo extra. Times cansados e equilíbrio. Emoção também não faltou. Depois de um contra-ataque, Nicolas tocou na saída do goleiro, deixando o ginásio em êxtase. A euforia deu lugar ao sentimento de angústia, quando Resende chegou ao empate com Fabrício, já no segundo tempo da prorrogação. Resende pressionou até o último segundo, mas Pati conseguiu controlar o ímpeto da equipe adversária e, segurando o empate em 1x1, se classificou para as quartas de final. Quem viu aí foi um jogão de futsal muito equilibrado. Nosso time foi muito aguerrido. Então é jogo de detalhe. Demos mole, ficamos muito tristes, né? A gente queria avançar essa etapa, mas parabéns para a equipe de Pati do Alferes aí. Não foi nada fácil. Depois de perder no tempo normal, Pati do Alferes empatou na prorrogação e garantiu a classificação. Agora a equipe enfrenta a Mendes nas quartas de final. Outra chave, outra cabeça e vamos, porque vai ser difícil com a equipe de Mendes, mas a equipe está bastante unida e vamos. A gente vem surpreendendo e vamos continuar assim na luta. Se Deus quiser, nós vamos chegar.